Aleluia, glória, glória a Deus, Pai do Senhor e Igreja Estou muito feliz em ver muitos irmãos no curto e estudo Estudo da Palavra de Deus, quero cumprimentar com carinho a todos que vieram aprender Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Cumprimentar os irmãos da Igreja do Barrocas, Pastor Magno, sua esposa Irmãos do Jardim, Pastor Adson, sua esposa Belo Horizonte, Pastora Silvana, seu esposo e os demais irmãos que aqui estão Antes da nossa oração, nós vamos fazer uma leitura Eu havia dito para os irmãos que hoje eu ia dar um estudo sobre o Êxodo Êxodo é passagem Falando sobre a saída do povo de Deus do Egito para a Terra Prometida Mas vai ficar para a próxima quinta Porque hoje, direcionado por Deus, pelo Espírito Santo Eu vou falar sobre princípio de honra Uma palavra muito forte, irmãos Princípio de honra Você vai aprender coisas importantes para a sua vida Para o seu caminhar com Deus E já na abertura aqui, nós vamos fazer uma leitura Em Gênesis, no capítulo 4 Abra sua Bíblia Eu quero que o Pastor Ellison reserve pelo menos uma hora aí, Pastor Ellison Para esse estudo Nós vamos aprender muito de Deus hoje Hoje à tarde, eu não saí para canto nenhum Vamos ficar de pé em reverência à palavra Hoje à tarde, eu fiquei em casa para estudar a palavra Respondi apenas algumas pessoas E me dediquei por algumas horas ao estudo do princípio de honra Gênesis, capítulo 4 A partir do seu versículo primeiro A palavra do Senhor vai nos dizer assim E conheceu Adão a Eva, sua mulher E ela concebeu e teve a Caim Caim foi o que, irmãos? O primogênito O primeiro filho Que para Deus significa muito Teve a Caim E disse Alcancei do Senhor um varão E teve mais a seu irmão Abel Abel foi pastor de ovelhas E Caim foi lavrador da terra E aconteceu ao cabo de dias Aconteceu ao cabo de dias Não esqueça isso Que depois eu vou dar uma explicação Aconteceu que ao cabo de dias Caim trouxe do fruto da terra Uma oferta ao Senhor Ele trouxe o que, irmãos? A palavra está dizendo Uma Oferta E Abel Também trouxe dos primogênitos Das suas ovelhas E da sua gordura E atentou o Senhor para Abel E para a sua oferta Mas para Caim e para a sua oferta Não atentou Irou-se Caim fortemente E descaiu-lhes o semblante Vamos orar Para depois eu fazer uma explicação Dessa passagem bíblica Maravilhoso Pai, Santo Deus Humildemente nós estamos aqui, Pai Para aprender a Tua Palavra Eu peço, Deus, uma palavra revelada Pelo Teu Santo Espírito E peço, Deus, que como espada cortante De dois gumes Esta palavra entre no coração Dos Teus filhos e filhas Que possa, Deus, nos ferir Isso mesmo, Deus Nos ferir onde precisa ser ferido Deus, a Tua Igreja está aqui reunida Para aprender, Deus Aquilo que agrada ao Teu coração Então, nos ensina, Deus Através da Tua Palavra A honrar o Teu nome E aqueles que fazem a Tua obra É o que pedimos em nome de Jesus Amém Pode sentar, Igreja Amados Nessa passagem bíblica Já é quase o início do nosso estudo A gente vê a palavra dizendo que Caim ao cabo de alguns dias Quantos dias? Ninguém sabe se em uma semana Se em duas Trouxe uma oferta de frutos Ele já desrespeitou O fator primícias Porque Deus Abençoou o povo de Israel E estabeleceu para este povo Que do primeiro Da primeira coisa Da primeira colheta Era para Deus Os homens do campo Naquela época Em todas as épocas de Israel Até nos dias atuais Lá em Israel Eles ainda praticam isso Você vai contratar 20 funcionários Para ajudar a fazer A sua colheita Não, eu vou deixar Para levar esses 20 amanhã Porque hoje As primícias Eu vou levar só 10 Está errado A quantidade de funcionários Que você contratar Para colher Os frutos da sua terra Tem que ser a mesma Que vai colher para Deus As primícias Ele escolhe o primeiro dia E traz tudo para o templo Tudo Aquele primeiro dia É A primeira vaca Nascida da vaca A bezerrinha O bezerrinho É para Deus Da ovelha É para Deus Da cabra É para Deus Só que aqui Abel Honrou a Deus A palavra é clara Trazendo as suas primícias E a palavra diz mais Que Abel aqui O que ele fez aqui Abel também trouxe Versículo 4 Abel também trouxe Dos primogênitos Das suas ovelhas E da sua gordura E atentou o Senhor Para a sua fé Mas o que é que diz antes? Antes vai dizer Que Caim Não fez a mesma coisa E aconteceu Versículo 3 Que ao cabo De dias Caim trouxe Do fruto da terra Uma oferta ao Senhor Faltou o que aqui? Caim honrar a Deus Ele não honrou Ele faltou com as primícias E por causa disso A palavra diz o que? Que Deus não atentou Sabe o que é isso? Não atentou Atentou vem de atenção Deus não deu atenção A oferta De Caim Caim ficou então Desprezado por Deus Deus olhou para a oferta De Abel E falou Filho Estou muito feliz com você E Caim? Ah Deixa para lá Ele não entendeu Ele era primogênito Ele já tinha O dote De ser primogênito O que é muito importante Na cultura judaica E até nos dias atuais O pai que tem o seu primeiro filho Mesmo nós no Brasil Com toda essa mixigenação Essa mistura de raças Mas os pais costumam amar muito O seu primeiro filho Porque é aquele que despertou O amor dele como pai Os pais no Brasil E no mundo inteiro Eles amam muito com Não adianta É uma verdade Amam o primeiro E o último Se eu tivesse hoje Com a minha idade Um filho com a pastora Jossa Neto Seria filho da minha velhice E a palavra vai dizer Que Jacó Amou muito a José E a Benjamin Porque eram filhos da velhice dele Só que aqui Caim faltou Com respeito a Deus Honra é respeito E nós precisamos ensinar isso A igreja Porque esse princípio de honra É um princípio de bênçãos Para a sua vida meu irmão Deus vai honrar você Quando você honra a Deus Olha aqui como Deus Desprezou Caim Olha como Deus deixou de lá Então Hoje nós vamos aprender O que é princípio de honra E vamos fazer Um passeio pela Bíblia Sagrada E vamos ver pessoas Que foram severamente Castigadas por Deus Por não ter princípio de honra E vocês vão compreender No estudo de hoje O que realmente é Princípio de honra Quem é que gosta De ser desonrado Ninguém gosta Mas o diabo gosta De desonrado Deus honra Qual é a maior honra Que Deus deu A igreja Jesus O que foi que ele deu Irmãos O primogênito dele O primeiro filho Ele tirou de perto dele E disse Filho Desça e morra Por este povo Este povo Que está hoje Nesta quinta-feira Na pão da vida Vai lá e morra Por eles filho Será que isso é honra? Você está aqui Veio da sua casa Em paz Em nome de Jesus Vai voltar em paz Você está em casa Nos acompanhando Pela internet Os que são pão Da vida à distância Estão sendo honrados Por Deus Mas tem muita gente Desonrada agora Tem muita gente Desonrada Nas prisões Nos cáceres Fugindo Escondidos Dá para você imaginar Quantas pessoas São fugitivas E estão nesse momento Morrendo de fome Não comeram nada hoje Não beberam Estão jogados Dentro das matas Escondidos Com medo dos inimigos Isso é Foram desonrados Por que pastor? Porque não ouviram a palavra Você está entendendo? Que as vezes você vê Uma pessoa Em uma situação triste Aquela pessoa Está sendo desonrada O diabo Está desonrando ela A palavra de Deus Diz que o salário Do pecado É a morte Não só física Mas espiritual A palavra de Deus Diz que O ímpio Tem vida curta Cadê pastor Magno Levanta a mão aí Pastor Magno Está aí atrás? Deu uma saídinha Quando ele chegar Fala para ele Subir para o público Vocês estão entendendo Meus amados? Existe um princípio De honra E existe A prática Da desonra Que leva o crente A desobediência Para perder A presença de Deus O que o diabo Fez lá no Éden Levando Eva E Adão A provar Do fruto proibido E hoje Nós vamos aprender Sobre isso E vou dizer uma coisa A você Que está aqui hoje Meu amado irmão Minha querida irmã Você hoje Vai sair daqui Consciente Do que é O princípio de honra E vou dizer mais A partir de hoje Se você fizer O que a palavra Vai ensinar Eu quero que você Abra a sua Bíblia E acompanhe Na sua Bíblia Se você fizer O que vai ser Ensinado Aqui esta noite Deus vai derramar Chuvas de bênçãos Sobre a sua vida Portas do céu Serão abertas Janelas Com portas de Deus Serão abertas Sobre a sua vida Em nome de Jesus Jovens da igreja Pão da vida Amados Deixa eu fazer uma pergunta Para a igreja Você gosta de aprender A palavra de Deus Quem gosta Levante a mão Você acha bom Quando você Ouve uma explicação Sobre a palavra E essa explicação Abre os seus olhos Porque eu fico muito feliz Quando eu leio uma palavra E vou estudar E falo Nossa Era isso aqui Que Deus estava querendo falar Isso me deixa muito alegre Ter mais conhecimento De Deus Jesus Cristo Ele disse assim Errais Por não conhecer As escrituras E o poder de Deus Mateus Capítulo 22 Versículo 29 Essas palavras Essas palavras São poucas palavras Mas elas são muito fortes Ele está dizendo Você erra Por não conhecer a Bíblia E o poder de Deus Ele está dizendo Quanto mais Bíblia você conhece Mais do poder de Deus Você conhece O que é que isso vai trazer Para nós crentes Conforto Por quê? Porque quando eu estiver Numa luta Eu sei o tamanho do meu Deus Para resolver aquele problema Eu vou saber Que aquele problema É pequeno Diante dos olhos de Deus Diante do poder dele Por quê? Porque eu tenho Conhecimento da palavra Eu estou passando Por uma luta Estou passando Por uma dificuldade O que é que eu aprendo? Eu aprendo Que aquela dificuldade Tem a permissão dele Por quê? Porque eu caminho com ele E ele está trabalhando Na minha vida Ferramenta de lapidação De Deus Qual foi o crente Que nunca perguntou Para Deus Senhor Não estou entendendo Eu falei isso Para Deus Muitas vezes Eu fiquei viúvo Do meu primeiro casamento E entrei em conflito Com Deus Porque a mãe Da pastora Ângela Era uma mulher santa Uma esposa Maravilhosa De repente Teve um aneurisma Foi para o hospital Abriu a cabeça Passou 12 dias Na UTI E morreu Eu me lembro Como hoje Eu no quintal Lá de casa Dizendo Deus Senhor matou Minha esposa Tanto bandido Tanto estrupador Tanto assassino Aí Senhor levou logo Minha esposa Me deixou Com cinco filhos Naquela hora Eu estava revoltado Porque eu não entendia Porque que Deus Tinha permitido Aquilo acontecer Eu fiquei com Cátia Minha filha Com sete anos de idade E eu passei A entender Irmãos O quanto uma mulher Faz falta na vida De um homem Porque no dia seguinte Ao sepultamento Com dor Com sofrimento Sentindo a falta dela Eu tive que encarar O que é ser pai Ser mãe Aí você sabe A falta que faz uma mulher Pense como você aprende Mas só que um dia Lendo a Bíblia Poucos dias depois Eu vou no Salmo 116 No versículo 15 E a palavra Estava me dizendo Preciosa É aos olhos de Deus A morte dos seus santos Deus estava dizendo O crente quando morre Para mim é colheta Eu colho a hora que eu quero A vinha é minha Foi eu que plantei A hora que eu quiser eu colho E vou lá em Ezequiel 36 E Deus estava falando Que ele não se agrada Na morte do ímpio Porque ele dá mais tempo Para ver se há um arrependimento Como deu para mim Por exemplo Para você que está aqui Ele teve tolerância Para a gente poder Aprender quem ele é E nos livrar da morte eterna Vamos aqui Falar um pouquinho sobre Nós sabemos Como crentes que somos Que nós somos A casa espiritual de Deus E nós sabemos Que nós temos Que nos policiar muito Então você vai abrir Sua Bíblia em 1 Pedro Capítulo 2 Lá pertinho de Apocalipse Nós vamos ler Os versículos 15, 16 e 17 Da primeira carta de Pedro Capítulo 2 Versículos 15 16 e 17 Procure igreja Primeira Pedro Está lá depois do livro De Tiago Capítulo 2 Versículos 15, 16 e 17 Eu prefiro ensinar a palavra Com bem calma Porque eu entendo Que hoje aqui Sabe o que é que o pastor Chico Está sendo aqui agora? Um garçom E um garçom abençoado Irmãos Por isso que eu vim até de branco Estou parecido com um garçom Pastor Magno Estou sendo um garçom Eu estou servindo para vocês O melhor da terra Olha aqui Bíblia O melhor alimento da terra Isaías capítulo 1 Versículo 19 Se ouvires o que eu te digo Comereis o melhor dessa terra Está aqui o melhor da terra Então eu estou servindo Então cada versículo Que eu vou citar aqui É como se eu chegasse E dissesse Olha aqui Botasse na sua vez Olha essa salada Olha aqui Essa carninha fresquinha Olha aqui esse churrasquinho Olha aqui esse feijãozinho tropeiro Mas tem também o feijão preto Você pode gostar do preto Olha aqui o macarrão E se eu ensinar rápido Eu digo Olha aqui a salada Já tira a salada Não dá tempo de você comer Não dá tempo Nem você olhar Quando você olhar Eu já tirei Aqueles pregadores Que pregam O que? E aí? Não aprendi nada Não deu tempo Não é pastora Silvana? A gente tem que ensinar devagar Eu estou servindo O melhor alimento Da terra E do céu E de toda parte Que é a palavra Então vamos lá 1 Pedro capítulo 2 Versículos 15 16 e 17 Olha o que diz a palavra Olha o que diz a palavra A palavra linda Deus está dizendo Deus está dizendo Eu te libertei Mas não foi para você Usar dessa liberdade Para pecar não Foi para você honrar a todos E a gente só honra a todos Se andar corretamente Quem anda torto Não honra ninguém Né? Eu já vi expressões Tipo Aquele crente É mais desmantelado Que a carreira de calango Porque o calango anda Ninguém sabe Que negócio é aquele Ele não está honrando a Deus Ele está desonrando a Deus Porque a palavra manda Que a gente ande Pelas veredas da justiça Por amor do santo nome do Senhor Isso é desonra As vezes esse princípio de honra Ele pode ser entendido Como um princípio Que você deve honrar Somente a Deus E não o seu pastor Crente que não honra pastor Não é crente Eu vou já mostrar O que foi que Deus fez Com quem desonrou o pastor A boca é quente Para crente desobediente Para crente falar mal do pastor Tem crente que acha O defeito do pastor Ele olha Logo o pastor está aqui Em cima do púlpito Ele é o mais visível da igreja Então todo mundo está aí Olhando para mim Aí vocês olham para mim e falam Pastor Chico está emagrecendo demais Será que está passando fome? Olha o pastor Magno Com essas calcinhas apertadinhas Esse negócio não está certo não E pastor Adson Um preto casado com uma branca É, mas pastor Chico também é casado com uma preta Quase a mesma coisa Fica caçando defeito no pastor Assiste o culto Ouve a palavra Quando sai lá fora Chega Mulher, tu viu o pastor disse? Esse pastor é muito sem sabedoria Sem sabedoria é você que está falando do servo de Deus E vai pagar por isso Eu vou mostrar o que foi que Deus fez aqui E era muita gente, viu? Deus pegou tudo de uma vez Mas aí tem aqueles momentos Que a gente age Por falta de sabedoria E Deus nos corrige Nós vamos ler agora João Capítulo 18 Vamos lá para o Evangelho de João Lá depois de Lucas O quarto Evangelho Capítulo 18 João capítulo 18 Versículo 8 a 11 Olha o que diz a palavra Jesus aqui Jesus aqui estava no Getsemane Para ser preso E com ele estavam seus discípulos E a gente conhece essa cena Eles não honraram Jesus aqui Jesus disse Orai comigo E cheiai comigo pelo menos um pouquinho Foi nessa parte aqui que Jesus disse A minha alma está triste até a morte Deixou os discípulos E disse Vigiai e orai O espírito é forte Mas a carne é fraca Quando Jesus vai lá Distancia-se para orar Falar com o Pai dele Aquela oração Pai Se possível Afasta de mim Esse cálice Ele disse A minha alma está triste até a morte Quando ele chega Está o discípulo O ronco da desonra Não vigiaram com ele No momento mais difícil Do ministério dele Ele disse o que? Vocês não puderam vigiar comigo Nem um pouquinho Aí vocês me abandonaram Quando eu mais precisei Né? E naquela instante ali Chega o pessoal Para aprender Jesus Aí nós vamos ler aqui A partir do 8 A palavra de Deus Vai dizer Jesus respondeu Já vos disse que sou eu Se pois me buscais a mim Deixai estes i Olha Jesus defendendo os discípulos Que se fosse eu Tenha dito Vamos levar tudo em preso Que é um bando de minhocos Aí ninguém orou comigo Ele deixa eles i Por quê? Porque ele estava sendo O cordeiro Que estava indo Para o matadouro Olha o versículo 9 Para se cumprir a palavra Que tinha dito Dos que me deste Nenhum deles Se perdeu Então Simão Pedro Que tinha uma espada Desembanhou E aferiu O servo do sumo sacerdote Cortando-lhes a orelha Direita E o nome do servo Era Malcom Mas Jesus disse a Pedro Mete a tua espada Na bainha Não beberei eu O cálice Que o pai me deu E outra passagem Que diz Quem com ferro fere Com ele será ferido Jesus corrigiu ele Na hora Na frente do pessoal Pegou a orelha Do soldado Botou lá E Pedro Mete a tua espada Na bainha E depois O que é que ele disse Tu acha que se eu não quisesse Eu não pedia Meu pai Doze legiões De anjos Para me defender Abastava um anjo Para destruir Jerusalém Com todos os soldados Do Sinédrio Mas ele falou Logo exagerando Com doze legiões De anjos Ele destruiria o mundo Em questão de segundos Ele disse Não beberei eu Desse cálice Ele estava dizendo Essa cruz é minha Não era Ele honrou o pai E foi desonrado Pelos discípulos Pedro se perdeu E com a violência Desonrou a Deus Isso aqui é para dizer Que crente ignorante Desonra a Deus Porque tem crente Que tem aquele ataque Do passado Alguém mexe com ele E ele Vai saber quem eu sou Hoje Viu Você não sabe Quem está mexendo Não Venha para ver Se eu não dou um bufeto Nas suas ventas Mas cadê o homem Que Deus transformou Desonrou a Deus Marido bruto Que a mulher Que a mulher fala Qualquer coisa Para ele Menino Se ela disser Que a cueca dele Está furada Pronto Aí cai o mundo Todo Nós desonramos A Deus Pelas nossas Práticas Pela nossa Falta de respeito Com quem Deus Coloca do nosso lado Sabia disso? Quando a mulher Maltrata o esposo E o esposo Maltrata a mulher Estão desonrando a Deus Quando o filho Maltrata o seu pai Ele está Sem receber O primeiro mandamento Com promessa Honra teu pai E tua mãe Para que teus dias Sejam acrescentados Na terra Deus está dizendo Eu te darei vida longa Se você for bom filho Olha só o princípio Da honra Honrar pai e mãe Para que teus dias Sejam acrescentados Na terra Portanto a tua fé De hoje Não mede Quem você Será daqui Alguns anos Por que que eu estou Dizendo isso? Porque tem crente Que está aqui Escutando Está falando Vim rapaz Eu estou é Estou ferrado O pastor está falando Eu não faço nada disso Eu não honro ninguém Mas a partir de hoje Tu vai honrar Porque Deus está falando Ao seu coração A tua realidade De hoje Não vai dizer Quem você será amanhã Não pense que você Está definido Como cevo Ainda Porque todos nós Estamos em construção Nós precisamos Ser Moldados Por Deus Triste Daquele vaso Que quer voltar A ser barro E o pior Às vezes barro Que é lama Deus tirou Do lamassar Do pecado Tirou Da coisa Ruim Da vida Botou Aqui na roda Do oleiro Está trabalhando Mas o vaso Está doido Para voltar Para lá Para o barro Voltar a ser A velha criatura E Deus E Deus dizendo Deixa eu te fazer Um vaso De honra Você sabe O que é vaso De desonra Né Quem já ouviu Falar de pinico Mas ninguém Vem mais Minha mãe Tinha um Que parecia Uma bacia Quando ela Arrastava O bicho De alumínio Chega Fazia De madrugada Eu acordava Vaso De desonra Eram os vasos Que eram usados Naquele tempo Porque o pessoal Morava na selva No mato E tinha os predadores Leões Ursos Olha Davi Dizendo Matou o urso e o leão Então o camarada Para não ir cagar no mato Não ser comido por um leão Cagava dentro do vaso Era o vaso Que recebia as fezes Recebia a urina Esse vaso Não prestava Para beber água Prestava Então se você É um vaso De desonra Quem é que vai se alimentar De você Se da sua boca Só sai porcaria Se você Só sabe Falar besteira Se você Não diz Uma palavra Que se aproveite Mas quem anda Com Deus Pastor Quem anda Com Deus Jesus disse Do seu ventre Fluidão Rios de água Viva Mas o vaso De desonra Está lá É forte Não é irmãos Honre a Deus Honre o seu chamado Honre seus pais Honre o seu líder Honre todos Mas o que é honra? É um conceito Que procede Da avaliação Do procedimento De uma pessoa Baseada nas suas ações Em relação A todas as pessoas Que fazem parte De sua vida De um modo geral O conceito de honra Está associado Ao comportamento De uma pessoa A honra É o sentimento De dignidade De boa reputação Por isso O apóstolo O oposto de honra É desonra Muita gente chama O crente Que honra o pastor De puxa saco Tem gente que chama Aquele cara Só quer estar Perto do pastor Puxa saco Mas a coisa É tão interessante Que o pastor Raulison Ele anda Tão perto de mim Que todo mundo Chama ele De meu filho Sabia? Onde eu chego Aquele filho seu Esteve aqui Outro dia Eu cheguei Aquele filho seu Esteve aqui Eu disse Aquele moreninho Eu já sabia Que era ele É um que emagreceu Então não precisa Mais dizer nada E quem perdeu 54 quilos aqui Foi ele Você está vendo Como é que é? Ele anda com o líder dele Ele admira o líder dele Ele obedece o líder dele Ele segue aquilo Que eu mando Faz tudo que eu peço Resolve os problemas Da igreja Resolve as compras É obediente Não questiona Ele pode até Falar por mim Lá na casa dele Com a mãe dele Cadê ele? Levanta a mão aí Você não fala não Né pastor? Fala não Ele está dizendo não Pastor Nem com a minha mãe Nem com o meu pai Mas eu acho que tem dia Que ele chega lá E fala Hoje eu tive raiva do pastor Acho que eu vou comer Mais hoje Mas ele é honrado Porque honra o pastor dele Ele é um pastor Ele é um pastor Que tem destaque Nesse ministério Por quê? Porque eu confio nele Ele confia em mim Você está entendendo irmãos? Então o carinho Que eu tenho por ele É o carinho que Deus tem Por você Por mim Por todos que obedecem a ele Por todos que fazem a vontade dele Deus ama quem ama ele Jesus disse assim Quem comigo não a junta Espalha E quem não é por mim É contra mim Foi o que Deus fez com Lúcifer Mais conhecido como Satanás Botou para fora E os que com ele andavam Botou para fora Vamos passar para um princípio aqui Abra sua Bíblia em números Números capítulo 16 É forte essa palavra Meu Deus Números capítulo 16 Eu quero ler com você Vários versículos Para você entender isso aqui Números capítulo 16 Essa pregação Sobre princípio de honra É uma pregação Que deveria ter quatro horas Porque é muita coisa Para se falar A Bíblia fala muito Sobre princípio de honra O que é que a palavra de Deus fala Que honrar é obedecer O que é que a palavra fala Que Jesus Cristo Foi obediente até a morte E morte de cruz Por que que a Bíblia diz Morte de cruz Porque a morte de cruz Era mais humilhante Que existia Né Você está num canto A pessoa fala alto com você E você diz Fale alto comigo Não O cara levanta o dedo Você baixa o dedo rapaz Olha aí Você não gosta Nem que fale alto com você O homem Às vezes A mulher Sem querer Fala alguma coisa Para ele Fala É amor Fala direito comigo Não sou menino Não Eu vi um bocado De homem rindo aqui Parece que vocês Passam por isso também Né Sou menino Não Você me trata Como homem Eu sou seu marido Aí você engrossa a voz E seu amor Fazer uma moralzinha Né Agora imagine Jesus O filho de Deus Carregando a cruz A gente só vê a imagem da cruz Mas a gente não vê a imagem dele A Bíblia narra Que ele lá debaixo do alpeno de anais Eles arrancavam a barba dele Que minava sangue dos poros dele A Bíblia fala que a angústia dele Foi tão grande Que saia sangue dos seus poros capilares A Bíblia diz que ele foi na Fortaleza Antônia E que Pôncio Pilatos Mandou dar uma surra nele Mas uma surra Foi peia meu irmão Com um chicote chamado Flagrão Azorrague Romano Tiras de couro Com pedaços de metais E de osso de carneiro Que arrancavam os pedaços Das carnes de Jesus E depois de tudo aquilo Botaram a cruz Nas costas dele Leva E depois crucificado E depois levanta Imagine o processo doloroso Que ele passou E a maior dor de Jesus Cristo Não foi as chicotadas Não foi a cruz nos ombros Não foi ser pregado nela E ser pendurado Foi a vergonha que ele passou Por mim e por você Nas ruas da cidade Que Deus chama de cidade santa Carregando aquela cruz Olhando para todo mundo A maior dor de Jesus Foi caminhar ali E a Bíblia não diz Que ele viu Lázaro A quem ressuscitou A Bíblia não diz Que ele viu a viúva de Nain E seu filho Que ele ressuscitou A Bíblia não diz Que ele viu Jairo E sua filha Que ele ressuscitou A Bíblia só diz Que Madalena Maria João Estava ao pé da cruz E os outros discípulos Ele não viu Olha a dor A dor do abandono Essa foi a maior dor E a maior dor De todas Foi quando ele na cruz Olhou para o céu E seu pai estava de costa Deus virou as costas Para Jesus Que tinha visto nele A manifestação De todos os pecados do mundo Porque ele trouxe os pecados Na cruz ele se fez maldito Só era crucificado Quem fosse maldito Sabe por que a cruz Tinha um metro e vinte do chão Os pés do Do condenado Ficavam um metro e vinte Um metro e quarenta do chão Era uma mensagem Dos romanos da época Dizendo A terra não te quer Por isso você está levantado E você está mais longe do céu Porque Deus também não te quer Por isso que era considerado Maldito Todo aquele que for pendurado Na cruz E Jesus na cruz Honrou seu pai Dizendo pai Perdoai Porque eles não sabem O que fazem Ele teve dó de nós todos E a maior dor dele Foi quando ele olhou Para o céu E viu o seu pai de costas Porque Deus precisava Das costas Primeiro porque Estava contemplando o pecado E depois Porque se ele não dá as costas Para quem Deus está olhando Do jeito que ele estava Ele não morria nunca E Jesus disse Elohim Labab Sabacotami Que em aramaico Quer dizer Deus meu Deus meu Por que me desamparaste Toda essa dor Ele passou Para que você Estivesse aqui hoje Nessa igreja Com ar refrigerado Nesse clima De 22 graus Gostoso Você estivesse aqui Sentado em cadeiras Confortáveis Enquanto ele Estava na cruz Por amor a você A mim A todos nós Mas aí Vamos lá Para o deserto Deus tira o povo Do Egito E leva para o deserto Processo de Deus Processo de Deus Quando chega no deserto Era Moisés O homem usado por Deus Deus manda Moisés Com cajadinho Andando devagarzinho 80 anos A expressão de Deus Quer dizer Sem violência Sem agressão Deus estava indo ali Exatamente Representado por Moisés Mas pessoas Se levantaram Contra Moisés Moisés era um pastor Aí aqui a palavra Em números 16 A partir do versículo 1 Vai dizer que Corá Filho de Isá Filho de Coate Filho de Levi Tomou consigo Adatã e Abirão Filhos de Eliab Iaom Filho de Pelete E filhos de Rubem Levantaram-se Perante Moisés Com 250 homens Dos filhos de Israel Maiorais da congregação Eles eram importantes Na congregação Eram maiorais Na congregação Chamados ao ajuntamento Varões de nome A Bíblia está dizendo Eles eram importantes Deus já honrava eles Eles eram maiorais Fazia parte do conselho E eram pessoas importantes E se congregaram contra Contra quem? E contra quem? E lhes disseram De mais E já Pois que toda congregação É santa Todos eles são santos E o Senhor está no meio deles Porque pois Vos elevais Sobre a congregação Do Senhor Como Moisés Sabe o que ele disse? Essa congregação É toda santa É isso que ele estava dizendo Você Moisés Por que você quer ser Maior que os outros? Foi isso que eles falaram Você está querendo ser Mais importante Do que os outros? Aí a palavra vai dizer aqui Que Moisés Naquela hora A palavra diz Como Moisés Isto ouviu Caiu sobre o seu rosto Ele prostrou-se em terra Ele botou o rosto no pó E falou a Coral E a toda a sua congregação Dizendo Amanhã Pela manhã O Senhor fará saber Quem é seu E quem é o santo Que fará chegar a si E aquele a quem escolher Fará chegar a si Aí aqui Como são muitos versículos A gente vai pular aqui Para o versículo 20 Porque aqui Eles juntaram o povo Eles queriam uma rebelião Contra Moisés Esses três clãs familiares Porque esses homens Corá, Datã e Abirão Eles representavam clã Corá era dono de uma família Representavam a tribo Abirão outra E Datã também Então eles estavam se juntando Para se rebelar contra Moisés Porque queriam ser igual a Moisés E achavam que Moisés Não tinha todo aquele privilégio Porque eles achavam Que só Moisés Queria ser santo Mas ele disse Todos nós somos santos Aí aqui a palavra vai dizer No versículo 20 E falou o Senhor a Moisés Aqui era Deus falando a Moisés E falou o Senhor a Moisés E a Arão dizendo Apartai-vos do meio Desta congregação E os consumirei Como no momento Deus disse assim Afasta deles aí Eu vou matar tudinho agora Vai ser bem ligeirinho Eu estou enfrentando você Moisés Vou resolver agora Afaste-se deles Olha só Versículo 22 Mas eles se prostraram Sobre os seus rostos E disseram Ó Deus Deus dos espíritos De toda carne Pecará Um só homem Indignar-te As Tu tanto contra Toda essa congregação E falou o Senhor a Moisés Dizendo Era Moisés Clamando Deus disse que ia matar E Deus Moisés Senhor Essas são só Algumas pessoas Nós estamos aqui Três milhões de pessoas Se eu estar se irritando Só com esses Moisés estava clamando Moisés Eu acho que eu Na hora que eu penso Que eu pareço com ele Que eu gosto muito de orar Porque ele não gosta de mim É bom E aí E falou o Senhor a Moisés Dizendo Fala a toda a congregação Dizendo Levai-vos Levantai-vos Do redor Da habitação De Corá Datã e Abirão Então Moisés Levantou-se E foi A Datã Abirão E após eles Foram os anciões De Israel E falou a congregação Dizendo Desviai-vos Peço-vos Das tendas Destes ímpios homens E não toqueis Nada Nada do que é seu Para que Porventura Não pereçais Todos com seus pecados Levantaram-se Pois do redor Da habitação De Corá Datã e Abirão E Datã e Abirão Saíram E se puseram A porta das suas tendas Juntamente com as suas mulheres Seus filhos Suas crianças Então disse Moisés Nisto conhecereis Que o Senhor Me enviou A fazer todos Estes feitos Que de meu coração Não procedem E eles morreram Como morrem Todos os homens E foram visitados Como se visita Todos os homens Então o Senhor Me não enviou Mas o Senhor Cria Alguma coisa nova E a terra Abriu a sua boca E os traga Com tudo Que é seu E vivos Desceram Ao sepulcro Então conhecereis Que estes homens Irritaram A Deus Foram destruídos Por desonrarem O homem de Deus Vocês veram aqui Moisés Clamou Pela vida deles E Deus Não atendeu não Deus falou para Samuel Por que você clama a mim Samuel Eu já rejeitei Saúl Rapaz Ele tinha desonrado a Deus Quem pecou mais Saúl ou Davi Davi Só que Davi honrava a Deus A questão está No princípio da honra Está em servir a Deus Sabendo quem Deus é Tem gente que fala assim O cara lá de cima Hoje eu falei Com o cara lá de cima Cuidado irmão Cuidado Porque você pode Estar falando de uma maneira Que Deus não te escuta Deus exige referência Reverência Honra Hã? Quando você vê na Bíblia O rei Davi Se prostrando diante de Deus Para pedir perdão No Salmo 51 Sabe como é que ele diz? Senhor Contra ti pequei Somente contra ti Ele estava dizendo Meu pecado Só quem viu Foi o Senhor Porque até os meus auxiliares Concordaram com o meu pecado Senhor O povo de Israel Até nos dias atuais Eles não chamam Deus De chamam Deus pelo nome Por que pastor? Porque eles não se sentem dignos De chamar Deus pelo nome Eles chamam Senhor E a vé Eles não chamam El Shaddai Eles não chamam Elohim Eles não chamam Porque eles têm medo Porque eles têm medo de chamar E se castigar Eles não se acham dignos Sabe aquele que é pazim Que eles usam? Aquela tapioca Ele parece uma tapioca Na cabeça Aquilo ali é para ele dizer Para ele Ele carrega aquilo na cabeça 24 horas Só tira para dormir E eles usam aquilo para dizer Que acima dele tem um Deus Aquilo ali representa a cobertura de Deus Na vida deles Aí você chega lá em Israel Tem lugar que você só entra Com aquele negócio na cabeça E eu cheguei lá Peguei um para me olhar Porque eu digo Rapaz, esses caras O que é que eles passam? Uma cola Para colar isso na cabeça? Porque É só uma tapioquinha Um negócio bem fininho Eu vi eles andando Correndo na rua Eu digo É estresse Não voa não Na cabeça desse povo Aí quando eu peguei um Eu vi um negocinho de baixo Tem um negocinho de baixo Tipo aqueles Como é que chama aquilo amor? Bota a mulher, bota no cabelo? Tipo um bico de pato Só que ali É bem fininho Você bota na cabeça E se engancha Eu digo O meu Vou de repente Que é pouquinho Vai voar com bico de pato Com tudo né? Em 2000 2000 e Parece que a parecida Já foi duas vezes lá também Teve uma hora Que ela foi para o muro das lamentações Quando ela chegou No muro das lamentações Os judeus ortodoxos Os tradicionais Os pinela Ela olhou assim E disse Esses caras estão Puspindo em mim Aí a mulher disse Você tem que colocar o que é par Hoje não tem mais isso lá Acabaram com isso Eu fui lá sem que é par Graciano O filho da pastora Anjo Não foi o que ele fez? Lá é cheio de rabi Perto do muro da Tem uma mesinha assim Com a Torá Com a Bíblia deles Que é os primeiros Cinco livros da Bíblia E eles tem uma cadeirinha Que eles sentam ali Para tirar as dúvidas De quem quer saber Alguma coisa sobre Deus Aí o rabi levantou Graciano Pá na cadeira do rabi Logo de quem? De um rabi Meu irmão Rabi quer dizer mestre O rabi vem sentando Pá sentando no colo Graciano Rabi Falando lá em hebraico Graciano olhou para ele Começou a rir E ele ficou com raiva Porque Graciano estava rindo Marquinho, o pai dele Chegou, pegou ele pela mão Vem um E pelo amor de Deus Você vai declarar Terceira guerra mundial Venha para cá Eles são cheios de tradição Eles honram a Deus Eles são presos Aos costumes antigos dele Uma cena forte Que eu vi lá Foi um menino assim Dos sete, oito anos O menino mais lindo Que eu já vi Mais bonito do que bem Até parecido com bem O bichinho estava assim Com aquele chapéuzinho O pai dele chegou Na portaria do hotel Para acertar as contas O bichinho botou as mãozinhas Assim, ficou assim Aí eu olhei e falei Rapaz Aí ele olhou para mim assim O menino tinha uns olhos Azuis A coisa mais linda Aquele menino Com aquelas trancinhas Mas aquele chapéuzinho Preto na cabeça Eu olhei e falei Rapaz, que menino lindo Aí a irmã A gente estava aí Vários irmãos e irmãs A irmã olhou e disse Nossa, que menino lindo E foi botar a mão nele Ele Rapaz, rapaz, rapaz Olhou para o nosso guia Lá de Israel Falou Foi o que ele disse Ela disse Ele disse que você não toca nele Não que você é impura Se você tocar nele Ele volta lá para o banheiro Vai tomar banho Ela falou Vixe É mesmo É Lá eles tem o tanque Da purificação Como é que é, pastor? Lá no chão Desce assim uns 15 metros É fundo Vai rodando Vai rodando Quando chega no centro lá Tem um tanque de água Eles descem Tudo aquilo ali Só com aquela roupa branca Toma banho Se veste Sobe Troca de roupa Para eles Foram purificados Só por ter subido Aquelas escadas Chama tanque da purificação Mas isso é só para os outros Os que não são messiânicos Messiânico É aquele que não é cristão O messiânico É o que é cristão Que acredita em Jesus E os outros Os tradicionais Eles Acreditam em Jesus Mas não como filho de Deus Acreditam em Jesus Apenas como um profeta Mas eles Naqueles costumes dele Honram demais a Deus E eles são muito seletivos Uma das coisas Que eu estranhei em Israel Foi andar nas ruas de Israel Irmãos Eles não andam devagar Eu não vi nenhum judeu Andando assim Nenhum Eles andam assim Pode acreditar Eu digo Fala para esse povo O povo é doido Só na carreira Você olha para ele Está achando que ele olha para você Sorri Não sorri para você Só os messiânicos Agora quando a gente chega Onde tem um judeu Cristão Aí É outra história Porque quem recebe Jesus Transforma a sua vida É algo tremendo Muito bem Está aí o princípio de honra Nós temos mais Dez minutinhos A honra tem a ver Com gentileza Com reconhecimento E nós sabemos Que a gratidão Não tem prazo de validade Por isso precisamos Sempre ser grato a Deus Por tudo que ele tem feito Por nós O Salmo 116 2 Diz que darei ao Senhor Por todos os benefícios Para comigo Nós devemos honrar a Deus Agora vamos entrar Numa parte Muito importante Que é Sobre dízimos Honrar a Deus Com seus dízimos E com as suas ofertas As pessoas usam muito Malaquias capítulo 3 Nós queremos usar Malaquias 3 Abra sua Bíblia E Mateus capítulo 23 Porque tem muita gente Na internet Pregando contra o dízimo Muita, muita gente E vou dizer a vocês Você Não grosseiro Mas Verdadeiro Você Verdadeiro Olha Quando você vê Uma pessoa Pregando Contra o dízimo Se afaste dela Igual Igual Moisés Se afastou De Corá Birão E Datã Ela está sendo usada Pelo diabo O satanás Porque como é que a igreja Trabalha Sem dízimo E sem oferta Como? Você está sentado em cadeiras Comprado com os dízimos Você está recebendo um azinho gelado Comprado com dízimo Você está ouvindo um som Comprado com dízimo Você está sendo iluminado Por essas 126 lâmpadas Comprado com dinheiro de dízimo Tudo aqui é com dinheiro de dízimo Hoje Muita gente Recebeu leite da fazenda do pai Dinheiro de dízimo Gente recebeu Sexta básica Dinheiro de dízimo As igrejas Pão da vida Nós temos aqui Vários pastores Que mantêm as igrejas Dinheiro de dízimo Já pensou Se tirasse o dinheiro Da pão da vida Fechava tudo Então essas pessoas Que falam contra o dízimo Elas estão a serviço De satanás Para destruir a igreja De Jesus E Jesus disse Que as portas do inferno Não prevaleceriam Contra a igreja dele Muitos vieram aqui No ônibus E vieram na van Dois carros da igreja O pastor Chico Vem numa caminhonete Para cá Da igreja Tudo combustível Compro com ofertas E dízimos Aqui nós temos O pastor Magno A pastora Silvana O pastor Adson Pastor Newton Esses pastores Eles recebem ajuda Para fazer suas obras A igreja Que a pastora Silvana Está lá É um prédio Da igreja Foi comprado Com dízimos Com ofertas A igreja Que o pastor Magno Está lá É prédio Da igreja A igreja Duas casas Pastorais Comprado Com dízimos E ofertas O pastor Adson Está na igreja Dos jardins Mas sua esposa Uma igreja Linda A mais bonita Congregação Da pão da vida Construída Com dízimos E ofertas Estão morando Numa casa Alugada Lá perto Nós vamos Comprar uma casa Lá com dinheiro De dízimo E oferta Tudo dinheiro De dízimo E oferta Nós pregamos O evangelho Para o mundo Inteiro Vidas do mundo Inteiro Recebe essa palavra A internet É dia de dízimo E oferta Sabe quantas contas De internet A pão da vida Tem oito Oito contas De internet Quem paga? O povo de Deus Tocado pelo Espírito Santo Então a pessoa Que fala contra dízimo Está Quando eu olho Eu digo assim Aqui é um filho do diabo Eu nem presto atenção No que ele está falando É um filho de Satanás Ele está pregando Para você ser amaldiçoado Porque dízimo é bênção Crente dizimista É abençoado Olha aqui o que Deus Fala aqui em Malaquias 3 Versículo 10 Ele diz Trazei todos os dízimos A casa do tesouro Que é a igreja Para que haja mantimento Na minha casa E depois fazei prova de mim Diz o Senhor dos exércitos Se eu não vos abri As janelas dos céus E não derramar sobre vós Uma bênção tal Que dela vos venha A maior abastança E por causa de vós Ele está dizendo Por amor a você Você dizimista Eu repreenderei o devorador Para que não consuma O fruto da terra E a vida no campo E não vos será estéreo Diz o Senhor dos exércitos Você sabe qual é o único momento Que Deus fala Faça prova de mim É esse momento aqui Não existe outro lugar Ele está dizendo Faça para ver se eu não te abençoo Aí nós vamos para Mateus 23, 23 Nós vamos encontrar Jesus Cristo Falando sobre dízimo E falando de uma forma Tão clara Que só os burros Não entendem Só os imbecis Não entendem Essa palavra Que é tão clara É tão explicativa Que só não entende Quem não quer Em Mateus 23, versículo 23 Jesus diz assim Ai de vós Escribas Fariseus Hipócritas Pois que dais os dízimos Da hortelã Do endro Do cominho E desprezais O mais importante Da lei O juízo A misericórdia E a fé Deveis porém Fazer estas coisas Que é pagar os dízimos E não esquecer De amar o seu irmão É isso que ele está dizendo Você tem que ser Dizimista Mas tem que ser generoso Tem que ser bondoso Tem que ser amoroso Tem que ser cristão Irmãos Só colhe quem planta Só colhe quem planta Eu tenho um exemplo Aqui nessa igreja Aqui nessa igreja Tinha uma pessoa Que já faz muito tempo Que não vem mais aqui Ô pastor Ore por mim Queria tanto Comprar um carro Pra mim Fazer a obra Botei a mão No peito dele Deus Escuta o desejo Do coração Do teu filho Dá um carro A teu filho Deus Ele quer fazer tua obra Meu irmão Foi ligeiro Foi ligeiro Deus deu logo Um Honda Civic A ele Cine novo Carrão Que eu olhei E falei Jesus eu quero um desse também Eu era pra ter botado No meu peito Orado por mim A igreja Tava aqui lotada Quando eu dizia Que a graça de Deus Ele já saia Esperava Nem a bênção apostólica E ia embora Quando foi um dia Eu falei Fulano Você não disse a mim Que era pra fazer a obra? Ah pois Perto da sua casa Tem duas irmãzinhas Que vem a pé Eu queria só Que você desse uma carona Ela de volta Nunca deu Aí perdeu o carro Ligeiro demais Mas perdeu mesmo O carro Quem tomou o carro dele Foi os traficantes Ele voltou para as drogas Os traficantes tomaram O carro dele Hoje ele não tem mais nada Até a loja dele Foi fechada Sabe por quê? Porque a palavra de Deus Diz que ele vai abençoar Quem abençoa a obra dele Compromisso dele É com quem abençoa Sabe o que é que acontece? Não estou criticando A oferta pequena não Porque a oferta da viúva Foi a mais importante Mas eu estou criticando O crente que vem para a igreja Tem condição de dar mais Pega a Bíblia O culto Vou adorar Vou adorar Ah hoje eu vou Vou ser o crente Que mais vai dar glória Naquela igreja Vou dar um glória Quando eu der minha glória Glória Até a pastora Silvana Vai assustar Quando a pastora Silvana Diz vamos recolher Diz e a oferta Toma 50 centavos na salva Com 200, 300 conto no bolso E aí meu irmão Ainda quer ser abençoado assim? Se Deus disse Nós devemos honrar a ele Com as nossas fazendas É assim que você quer Que Deus te abençoe? Aí quando você pedir Deus me ajude Pai Eu quero comprar um carro Me ajude trocar esse carro véi Me ajude trocar essa moto véia Me ajude comprar minha casa própria E Deus disse Toma 50 centavos Mas pai não dá Meu filho você só colhe o que planta Só colhe o que planta Nós temos que ter disponibilidade Desprendimento para ajudar a Deus A minha irmã aparecida Borges Ela era professora Ela era professora Ela é aposentada hoje Da rede estadual de ensino Assim como a pastora Jó Sané Ela disse que ia dar o dismo dela No salário de professora Ela ia triste Quando ela chegava no pastor dela Ela dizia Pastor Olha aqui pelo meu dismo Pastor orava Ela dizia Pastor Eu tenho pedido a Deus Que um dia eu quero dar meu dismo Do tamanho que é meu salário Pastor orava E dizia para ela Se preocupe não minha filha Deus vai realizar o desejo Do seu coração Hoje ela dizima Três vezes o que era o salário dela Na época Ela fala chorando Chique Eu dizimo com amor Eu tenho um irmão Pastor Ramon Donato Aquele que esteve aqui Que é dizimista Fiel há anos Pense do homem abençoado Ele é toda a sua família Os filhos tudo dizimista Ensinado por eles desde pequeno Irmão Dizimo é prova de fidelidade É prova de amor A obra de Deus Você Esses irmãos que dizimam Nós temos vários dizimistas aqui Em vários países Vários estados do Brasil Pastor Eu sou pão da vida à distância Sou dizimista dessa obra Ele não está aqui não Você às vezes não está lá Mas dia de domingo O seu dizimo E a sua oferta Está levando quentinhas Para os moradores de rua Que estão famintos Às vezes à noite Está levando a comida Uma mãe de família Com fome A gente chega lá Socorre ela Gente da igreja Precisando Nós socorremos E ajudamos Com o que? Com seus dizimos E com as suas ofertas Quem é que ganha o galardão? É você meu irmão Que trouxe sua oferta de amor Porque Deus sabe Que foi o seu dinheiro Hã? Nós estamos construindo Aqui atrás Um prédio enorme Com não sei quantas salas Com o centro administrativo Da pão da vida Você que é dizimista Da pão da vida De perto e de longe Quantos tijolinhos não tem ali? Quantos tijolinhos não tem Na casa do pai? Nós fizemos uma compra Agora para a casa do pai Foi 207 mil Para pagar em 10 vezes Quantos tijolinhos Não tem seu lá? Naquela obra Moradores de rua Vão para lá Daqui a pouco Você vai ver um aqui em cima Pregando a palavra Aí sua mão na boca Meu Deus Eu vi esse homem ali na praça Na praça do Banco do Brasil Ali Todo desdentado Magro Seco Eu até dei uma esmolinha A ele lá Esse homem agora É um pastor Meu Deus Eu vi essa mulher Jogada na rua Nas drogas E ela agora É uma missionária Da pão da vida Deus O que é isso? Seus dízimos e ofertas Fizeram a diferença Na vida deles Será que tem galardão Para você no céu? Hebreus Capítulo 6 Versículo 10 Deus diz assim Porque Deus Não é injusto Para se esquecer Do amor que tens Pela obra dele Pelos seus santos Tem crente que olha Para o pastor Ele queria que o pastor Andasse todo engembrado Todo malamanhado Calça suja Roupa suja Ele queria que o pastor Fosse um monstro Eu estou falando de crente Que não é crente Vê o pastor Andando no carrão Cede de ficar feliz O pastor dele é abençoado Irmão região Irmão região Não está aqui não, né? Irmão região Ele está congregando lá Nos jardins Irmão região Ele disse para mim Estava lá no bom pastor O cara chegou e falou Aquele pastor Chico Chaga lá, rapaz Só anda de carrão Irmão região Ele disse É porque ele é abençoado, meu irmão É uma igreja que abençoa Irmão João de Irmandês Vive dizendo isso para o povo Irmãos Meu tempo de sair de carro E voltar em cima de guincho Passou Eu estou no tempo da colheita Meu irmão E tu vai colher também Eu plantei, meu irmão Eu plantei para colher Eu estou colhendo Eu vivo bem Eu como bem Eu moro bem Eu ando bem de carro Eu enfio a mão no bolso E abençoo vidas Eu sou um pastor de verdade Não sou pastor de mentira, não Sou pastor só da boca para fora, não Viu Aí os caras não entendem Pastor Chico Estão dizendo na rua que eu sou rico Não, meu irmão Não tenho nada É tudo da igreja Agora tem uma coisa Eu como bem, viu Eu como um pão empurrado Pensa no homem que gosta de pão Com queijo Uma torradinha Às vezes ela quer que eu jante Eu digo Não, amor Faça uma torradinha daquela Ela fez duas para mim agora Antes de vir para cá Eu estou dando a palavra torradinha Ela fez com um cafézinho Menina, é uma delícia Como um pãozinho com torrada Mas se eu dissesse Eu quero um bife Tem comida também Você sabe o que é que acontece? Todo mundo está vendo agora A pão da vida Na situação que está a pastora Mas não viu o que o Chico Chagas passou Eu saia para pregar Quando a fé Ela via eu em cima do guincho Eu e a mulher dentro do carro Eu olhando para a lua Jesus Senhor, me dê um carro Senhor Senhor, o dono da prata e do ouro Olha eu aqui Eu não consigo nem fazer a obra Eu tinha uma dublouvé Meu irmão Que pelo amor de Deus Aquela dublouvé Para testar a minha fé Tá, amor Vou terminar Fazia viagem, meu irmão Quando eu ia saindo Já era Eu só faltava virar um padre Benzei aquela dublou Orava Tá Um dia eu botei uns pneus novos nela Sai todo carro Quando bota pneu novo Não é gostoso dirigir Aí eu saí nela Falei, agora ficou nova Foi para a sul Ih, conversa Depois de já dar a volta Ela Ela não acredita Gabriel Manda o guincho aqui Onde o seu tal Eu estou aqui Depois de já dar a volta Aqui Manda aí De novo, pai Meu filho, não pergunte de novo não Manda esse troço para cá Pelo amor de Deus Fui pregar em Jogaruana Quando chegou de frente A igreja Canaã A caminhoneta Ela veio aqui Eu ia Era uma ranja Do tempo Que o Lampião Entrou em Mossoró Chegou lá A ranja Na porta da igreja A igreja desse lado E eu aqui Eu parei preocupado Com aquilo Apareceu um barulho No motor Jossa Neto Ele falou Oba Parou de frente A igreja Eu olhei para ela Falei Eu te repreendo Amor a igreja Olha A mulher está abrindo a igreja Vai ter culto E ela já atravessou a rua Foi para lá E eu abri o motor Abri o cabu Gabriel, funciona aí Desliga, desliga Vamos orar Para esse demônio Sair daqui agora Daí a pouco Lá vem a mulher Com Jossa Neto Ei A palavra que você ia levar Em Jaguarona Não era para lá Não é para nós aqui Que hoje não tem pregador Aqui não E o pastor lá Estava pensando Abandonar a obra Fui lá Preguei a palavra Chegou Jomai e Chiquim Uma corda de Puxar navio No outro carro Para puxar caminhonete Ficaram lá fora Assistiram o culto Eu preguei Gabriel pregou Não foi amor O pastor não chorou Como gente A palavra era para lá mesmo Era eu com o coração Sangrando Pensando Será que eu vou dar conta E arrumar o motor Dessa bicha E entregando a palavra No outro dia Era só uma correia Quebrada Comando E eu vim Para mostrar Angustiado Eita Jesus Será que eu vou ter que vender Porque eu não posso consertar Como é que vai ser Não sei Honra Deus E Deus te honrará Vamos ficar de pé Irmãos Olha assim para quem está do seu lado E fala assim Honra Deus E Deus te honrará Amém Pai Santo Deus Amado Senhor Nós agradecemos Por este culto Abençoado Agradecemos Porque o Senhor Trouxe aqui Os pastores E as igrejas Das barrocas Do Belo Horizonte Dos jardins E os irmãos Que vieram Para ouvir a tua voz E o nosso pedido Deus É que a tua palavra Fique gravada No coração De cada um deles Pai Eu te peço No nome de Jesus Abençoa-os Como diz a tua palavra Abre as janelas Dos céus E derrama Benção sem medidas Derrama saúde Pai Paz na alma Senhor Que haja união Na família De cada um Desses irmãos E irmãs Que aqui estão E que nos acompanham Pela internet Abençoa todas As ovelhinhas Da pão da vida Honra a todas Deus Com teu poder Com teu amor E com a tua misericórdia É o que nós pedimos No nome de Jesus Cristo Amém Ega tua mão direita Que a graça De Deus nosso Pai O amor de Jesus Cristo As maravilhas Do Espírito Santo Seus frutos Dões e consolações Seja sobre a igreja Do Senhor Jesus Hoje e sempre E os crentes Que vão sair abençoados Diz amém Palmas pra Jesus Ele é o rei da glória Deus abençoe a igreja Pastores Deus abençoe vocês Poderosamente Amanhã No pocinho de Jacó Tem o ato profético Traga pra colocar Tchau